Vem comigo, amiguinho! Vem, vem ver o que eu vou fazer nessa sanduicheira. Aí é uma linguiça com pimenta biquinho da linha Parrilha da Vivar. Bora, amiguinho! Vamos pôr pra fritar! É, já deu certo e vai ficar miódibão. Cê tá doido! E presta atenção aí como é que tá ficando os fritamentos. No misericórdia! Um vira-vira. Vamos retirar aí. Pera aí um minutinho, amiguinho! Sem afobação! Fiz o picamento da linguiça. Ô, cê tá doido! E mandei pra dentro da chapa. Bora, não perde não! Vem comigo! Mineirinho que sou, não pode faltar um queijinho. Esse aí é um queijo coalho miódibão! Uma cebolada. Ixi, vai faltar a garrafada. Menino do céu! Presta atenção nisso aí! Um azeite intrufado que o amiguinho ganhou. Esse é bom, mas é caro. Finalizando com um cheirinho verde. He, 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 amiguinho! Se você estiver grávida, não assiste não, senão vai dar bonitinho, amiguinho. E agora preparar pro miódio de tudo, né? O inhame-nhame. Dá uma olhadinha no resultado. Eu falei pra você vir comigo. Mais um pouco de azeite. Nhame-nhame. Meu Jesus Cristin, isso aqui tá miódio de bom! Não sei se vai sobrar, não. Se gostou, comenta e curte. Um abraço, amiguinho! Fique com Deus!